A FETAG saúda a todas as entidades e pessoas que estão trabalhando na organização de mais uma Expo Inter. Uma edição especial, a 40ª edição da Expo Inter, uma importante feira que se tornou ao longo dos anos, não só no Rio Grande do Sul, mas uma das principais feiras do mundo. Onde aqui se torna a pau por nove dias da agricultura e a pecuária que nós temos, da pujança que nós temos nesse setor tão importante para a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil e do mundo. A OSEG sempre esteve presente nessa grande feira a nossa Expo Inter. E a consideramos como a universidade do saber do campo, onde produtores trazem o que de melhor fazem no campo, no agronegócio, onde as máquinas agrícolas, os implementos trazem as suas novidades. E há um encontro entre a UFET e a procura, juntamente com a grande população urbana da grande Porto Alegre, para que possamos conhecer melhor a nossa feira. As cooperativas estão presentes sempre e trazem também as suas novidades. E a OSEG, com a sua nova sede, quer abrigar todo o processo cooperativo, para que possamos estar bem presentes e dar continuidade a esse grande evento, a essa grande universidade do saber cooperativo do campo e o saber do agronegócio do campo. Parabenizar a Secretaria de Agricultura, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, por 40 anos de Expo Inter. Hoje uma referência do agronegócio a nível mundial, uma feira que não para de crescer, onde a raça criouro está inserida nesse processo e também comemorando seus 85 anos e os 35 anos de freio de ouro, juntamente com essa nobre data que é os 40 anos de fortalecimento do agronegócio, fortalecimento do negócio primeiro da economia brasileira. Falar da 40ª edição da Expo Inter é uma alegria imensa, é um evento que diria que ele é um dos símbolos do nosso Estado, é um evento marcado, é um evento de raízes profundas com o nosso povo, é um evento marcante, é um evento que o agronegócio passa por dentro dele, seja do Rio Grande do Sul, seja do país ou do mundo. A nossa Expo Inter está no nosso sangue, ela está nos nossos criatórios, ela está nos nossos parques de máquinas, enfim, parabéns à Expo Inter por esse grande momento. Mostrar a 40ª edição mostra o quanto realmente nós, gaúchos, temos raízes com esse evento, raízes fortes, raízes que vêm sendo irrigadas ano a ano, raízes que propagam entre gerações. A FEBRAC há 16 anos participa como co-promotora desse grande evento, é um orgulho para nós estar presentes, é um orgulho participar da administração, é um orgulho colaborar. A FEBRAC! A FEBRAC! A FEBRAC! A FEBRAC! O que é o quê? A FEBRAC!